Música Bom dia, bom dia galera Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que hora que vocês estão nos assistindo Bora pra mais uma pescaria aqui na barragem de Pedras Altas Bora ver o que vai sair hoje Os parceiros hoje não poderiam vir Tinha chamado dois parceiros de pesca Matheus, meu amigo Rodolfo que é meu primo Hoje infelizmente eu vou conhecer o mesmo A garganta grimpada em Pedras Altas Mas vamos estar aqui pra mais uma pescaria Acompanha aí, vamos mostrar pra vocês Essa aí vai Uma barragem de Pedras Altas Já tá bastante, já tá bem baixa As gaiadas aí, garranchas tudo fora Só as garranchadas aí Então chama E vamos atrás de peixe Vocês aí que nos acompanham Se inscrevam aí Pra nos fortalecer daquela moral aí Bora tentar pegar um peixinho Chama na bota Chama na catraca E bora pegar peixinho Vamos aí tentar derreter uns eletrôs aí Pega um peixe Chama É galera Tamo aqui no rio Eu Dei a volta na ilha ali Batei umas iscas ali Ali bateu um peixinho Mas não foi na isca não Só vim batendo comendo Mas não pegou não Aí eu vim remando por esse meio aqui Aí eu parei aqui pra ver ó Engaiada aqui e ali Tem gaia ali Engaiada aqui E ali tem uma monte de samambaia Pra ver se sai algum peixinho aqui Tempo hoje ó Fechado, tá nublado Tá ventando Mas nós não desistamos Bora ver se nós pegamos algum peixe aí Dá o like aí pra nos fortalecer aí Bora ver se nós pegamos O tempo não dá As nuvens Tá precisando de chuva Se Deus permitir Caiu uma chuva aí É bom demais Olha o tempo aí todo fechado Tá ventando viu A água como tá Aí nós tá aqui atrás nos peixes Acompanha aí que na raiva A gente nós pega algum peixinho aí Tem pescador ali Tem a gente tomando banho ali Até agora não veio muita gente tomar banho aqui Eu e mãe sei assim ó Tempo fechado Mas nós tá aqui tentando pegar um peixe Mas acompanha aí Quando pegar um aí eu mostro pra vocês Tchau 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 Perdi a puxada Perdi um grande ali Puxou, puxou E eu brigando com ele O bicho dando um supapo Tirou a isca da boca Aí eu vim por aqui E parei aqui Não sei se dá pra ver aí Tem uns garranchinhos ali Oxi, eu joguei a isca, rapaz É por isso que é bom O cara tá filmando na hora Teve um que veio na isca Bateu na sertão E o bicho saiu pro lado de fora E o bicho é valente Vai Vai na isca E não volta depois não Já cansei o braço de jogar de novo aí Ele não veio ainda Agora A batida foi bonita Chega pulou pro lado de fora Rapaz O negócio aqui tá ventando O tempo tá fechado Daqui a pouco eu vou pra casa Eu tô tendo descendo Lá pro lugar da canoa Já batendo isca E bateu ali Rapaz Foi bonita o pulo dele É galera A pescaria de hoje Foi essa viu Muito obrigado Quem nos acompanhou até aqui Eu tô indo pra casa Porque tá ventando demais Perdi três peixes Peixe bom Eu perdi três Bateu Não ficou carrado não Então devagar Pra pegar isca Aí A pescaria de hoje Foi essa Eu vento demais Valeu E até a próxima Tchau